Tudo bem com você? Espero que sim. A nossa leitura de hoje é o Salmo 123 e vamos ler os versos 1 e 3. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. O resumo deste capítulo é o seguinte. O salmista pede misericórdia a Deus, pois está passando por situações de desprezo, está passando por situações de vergonha. Ao ler este Salmo, podemos aprender o seguinte. Deus é bondoso e tem compaixão por todos nós. Por isso, não precisamos temer quem nos despreza, não precisamos temer quem nos maltrata. Esta leitura do Salmo 123 é importante para a nossa vida porque nos faz muito bem saber que temos um Pai Celestial que nos trata com bondade e que nos trata com compaixão. Hoje, quem sabe agora, agradeça a Deus por cuidar de você e da sua família, porque Ele é um Pai compassivo e um Pai bondoso. Espero que você desfrute de um dia abençoado pelo Senhor.